Olá pessoal, meu nome é Juliano, estamos aqui no Gran Cursos para tratar de dicas quentes para a OAB. A minha parte aqui, a parte que me cabe, é a melhor parte, a melhor disciplina, que é a filosofia do direito. Nesse minutinho que a gente tem aqui, eu só queria chamar a atenção para vocês de um autor que a OAB gosta muito, que é um sujeito chamado Hans Kelsen. O Kelsen é considerado como um normativista. Ele dá muita ênfase a um aspecto formal do direito. Ele dá pouca importância ou zero importância ao conteúdo da norma. Para a gente saber, a única preocupação que ele tem é saber se a norma existe. Existência no Kelsen é equivalente à validade. Então, saber se a norma é válida ou não, é saber se a norma ingressou de forma adequada dentro do ordenamento jurídico. E para saber o critério de validade do Kelsen, não tem nada a ver com questões morais, ou questões de justiça, ou questões éticas, etc. O Kelsen rejeita qualquer possibilidade de você aliar questões normativas com questões filosóficas de justiça, de ética, etc. Então, para eu saber se a norma é válida ou não, basta eu comparar essa norma com a norma que lhe é superior. Se for compatível, é válida. Ela é mantida no ordenamento jurídico. Agora, se a norma for incompatível com a norma superior, é a norma que não é válida, então ela é extraída do ordenamento jurídico. Ah, muito bem. Mas como é que o Kelsen... Qual é o fundamento último? Tem a Constituição? Ok. Mas e acima da Constituição? O que tem? Tem uma chamada norma hipotética fundamental. O Kelsen rejeita a possibilidade de você extrair o fundamento de legitimidade ou de validade de questões metajurídicas, de questões éticas, etc. Então, ele inventa uma norma hipotética fundamental que vai dizer o seguinte, olha, é obrigatório que todos sigam a primeira Constituição histórica. Pronto. A partir dessa determinação, a primeira Constituição vai ser o fundamento de validade de tudo que vem depois, inclusive de normas constitucionais, de novas Constituições posteriores. Então, o Kelsen tem uma fixação muito grande por essa ideia de validade, porque esse é o único critério para poder saber se a norma pertence ou não ao ordenamento jurídico. Logo, se houver uma questão na prova falando que a validade da norma depende de critérios morais, critérios de justiça, é falso. Não é esse o caminho. O caminho é a validade da norma, ela é aferida a partir das próprias normas. E o Kelsen diz que são as próprias normas que disciplinam o processo de elaboração de outras normas jurídicas. Ok? Essa foi a dica quente de hoje. Bons estudos, pessoal!